Batalha de rima é um bagulho que você tá sujeito a bater e tá sujeito a apanhar Mas às vezes quando você apanha tanto, a cara fica de semplante, de sem graça, como é que eu posso dizer? E às vezes você fica sem reação, entendeu? É isso que a gente separou hoje pra vocês O MC tomou um fatality muito na lata, na fuça, e não tem nem reação pra isso Bagulho doido, né meu mano? Muito obrigado pela presença de vocês, eu acho que vocês já desceram aquele like aqui Pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo e a gente bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos Graças a vocês, se você quiser também receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário E a gente pode deixar um salve pra vocês aqui, velho, o bagulho é louco, no final do vídeo Então muito obrigado aí, bora de vídeo Cat aqui, tá ligado que você vai pra internet, eu não sou o Michael Mara, eu sou o Michael Kyle, valeu, Cat Por isso que você sabe, eu faço rima sequente, meu mano Hoje tua casa cai, hoje eu sou o Cat e eu vou conseguir a vitória do papai E agora sabe que você não desfila, eu te ganho e depois falo, bante ouvi-la Bante ouvi-la, você rimar mesmo, você vai ganhar? É mesmo? Ei, 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 na função, a improvisação Atena vai ganhar, é meu Orochi Moleque é meu quilio, cê tá ligado um mano, e fou rimando sem gracinha Ganhei um tanque e eu ganhei no nacional B processo que me abraça, você que é uma estrelinha Show her estrelja, joelho ao ismapping show her storm show her rho O bagulho ta doido Por isso que eu vou chegando e fazendo poesia Se não existia um rap americano O rap brasileiro nunca existiria Uooooooooooooooooooo Ta ligado mano, eu falo pra tu Aí você pegou toda a historia de sabotagem Do hip no' na Rama Nacional e... Sumitou S.A. Ele veio de lá e re-adaptou pra minha brasileira poder escutar. Tranquilão, mas você tá ligado que eu vou balançando tua mente como se fosse uma rede. Então por que no clipe do Racionais tinha uma foto do Tupac na parede? Eu tentei fazer esse kid play, cê falou eu não sou versado, vou imitar o Dermata. Já ficou cansado? Tá vendo minha mãe, minha mãe? Depois cê não se queixa, cê quer fazer flutado e o colesterol não deixa. Oh, 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 demorei Não preciso fazer uma flipada Na improvisação eu fico no skate Sua cara eu uso de corrimão Isso eu não consigo fazer Agora a gente te mata porque eu tenho um truque Para o que dá cima você fuma a gente Na moral, para você subir no skate Só fico fazendo um skate especial Tá vendo na minha mão? Que aqui você não sai mesmo Skate 400 quilos, versão obeso Versão obeso, então agora acelera Que eu te mato na flipada do pão magera E você não consegue fazer na rima Eu invisto e te mato, então agora Tá com fogo, ô borniquiste Calma, mano, descansa Você vai ficar cansado e você tem problema com a pança Por isso é melhor você relaxar Porque quando eu chego cadendo o frio Eu tô ligado, porque pra você não dá Não é pança não, então agora, mano Eu te mato, então agora vai chegar Já que eu tenho a pança, eu sou gordão Tá de fome, alimento de rima e mato esse ruim Então depois eu vou pro meu meca Cê não é espreita Se alimentar de rima Tem três anos que cê tá de dieta Só fode, não tá comendo em nada Cê sabe que eu já chego matando esse mulher Com o bagulho que vem depois Mike sonhador Mirou no nacional Só tinha um pequeno detalhe Cê parou no estadual Eu parei no estadual Mas aquele ano eu ganhei o Interestadual Ganhei o Interestadual 90 cola esse ano que cê vai levar um pau E o Cante é o Udo Galanteiro estadual Com panela e tudo Parabéns, Romano Tá negado, façam beatbox É o Mike, o patrocínio E nox Panela, panela Eu vou improvisar Desculpa de MC Que não consegue chegar lá Ei, ei, não, não, não consegue Chega lá, pensa agora Vai, aguente Só ganhou a batalha de trio Carregado pelo Cante Fica no fase Foi a batalha de trio Que eu te ganhei na primeira fase Meu bem E você foi Carregado por ninguém Na moral, eu chego, me habilito Perdi na primeira fase Cê mandou decorado E não ganhou grito Foi o Cante e Salvador Foi eles dois que te carregou Aê, é o Cante e Salvador Pode par Isso é desculpa de MC Que não consegue chegar lá É isso que agora, mano Você passa mal Nele cê bota fé Essa é mó criança Porque comigo te vencer Cê nem tem esperança Eu não tenho esperança Passei a ter mais certeza Aê, é o Cante e Salvador Poxa, o resultado vai ser diferente Hoje é diferente Mas que sorte Cê lembra que a única certeza Da sua vida Hoje é a morte, ou não? Aê, é o Cante e Salvador Cê não é uma delas Por isso eu falo, mando Que cê não é da favela Aê, você não entende Nós tá no conjunto Eu vou morrer Vou pro inferno E vou levar sua alma junto Aê Aê Aê, eu sou o tipo do cara Que não me leva pro te rodeio Mas sabe que isso é só o momento Se eu tivesse alma Até valia, mano Eu já não tenho Há muito tempo Aê, o Cante é um cara ignorante Eu não vendi a minha alma Em nenhum instante Por isso que você Se tornou arrogante Aê, meu mano Vendeu a alma Por um colar de brilhante Aê, meu mano Cê falou que vai me matar Por isso que o MC Fire Agora vai assassinar Eu mando em cima Do instrumento É que eu sou o Kik Maldon Apanho o primeiro E sempre vento no final Aê, meu mano Eu vou continuar Estando no freestyle Em cima do improvisado Meu mano Só que você se perdeu Até a mão Pô achou que é melhor E hoje perde o cinturão Que é seu Aê, perdi nada Quem vai atirar Aê, meu mano Na cena do rap Eu vou improvisar Eu te mato sempre Em cima da batida Mas fala aí Quem tem 3 vitórias Em cima de você Em seguida Aê, meu mano Aê, meu mano Aê, meu mano Cê tá ligado Sua casa caiu Mas na última batalha Foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você Bagulho é muito sério Agora eu te mato Proceder Se liga, meu parceiro Esse é o proceder Eu fui dentro do Catarina Pra poder matar você Aê, meu mano E na cena do rap Agora eu vou improvisando Aê, meu mano Pra mim você apanha Nem no tanque Hoje é tua casa E tem panela Você falou da minha mãe Eu tô de pancestina Cuidado Eu só estava Nome do goleiro Que volta E aí, Rodinho Quer falar de ex Não se engana E pra nego drama Eu vou ter que espanhar Da paulistana Falou de minha mãe Não procedeu Você que é micro Eu sou o meu parceiro 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 Na moral Na moral Minha ex-carnitima Mas você que é lá na chão Você é o meu parceiro Pra você ver Virgem Vem o Pai Sul do PV Vem o Pai Sul do PV Quando você arrampar o papas, vem falar comigo Um bagulho é muito doido, chega o seu caminho Batei a lanterna e sua índia lá na moto e mentindo A camisa do fundo do meu armário A gente fez o que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifício de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra c****** Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu, já ta bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que o Rap Game Então, melhor você não gostar De uma história diferente, eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou pra Ju, mas Eu sou melhor que você, ou não Isso aqui não é pra ter comparação Já que em quesito fui style E na vida sempre vai pro chão Eu não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando medo Você nunca vai achar Mano, então de boa Sempre eu vou acordando cedo Cê sabe que cê nem te manda igual o Padre Quevedo Falou que acaba com o meu sonho É um prazer terro, mas eu não tenho aqui com sonho Eu vim ser pesadelo Mano, isso que eu faço Mano, acabando com esse palhaço Seu rei meio escasso Cê tá ligado, eu faço strike Cala a boca, já perdeu na próxima Fala no bite Porra Aê Ele fala que é monstrão Cara fala que é o monstro aqui nessa sessão Eu sou um oneranha A ideia que eu boto Derroto esse monstrão E ainda tiro foto Aê Na moral Sua derrota mano vai sair lá no jornal Quem mandou aqui cê manda mal Até porque cê rima mas não tem potencial Falou teu olho no seu olho O bagulho cê não entende Eu não vim Entra no seu olho Eu já entrei na sua mente O tempo passa e tu ainda é meu freguês Você sabe que nunca vai deixar de ser minha vez Tu foi duas vezes pro nacional E não conseguiu fazer o que o Sid nenhuma fez Como que você disse que eu tô aposentado Mal vim, você vai sair arrependido Eu não queria meter o meu pé nesse teu rabo Até porque eu considero você meu amigo Isso aí não me dispensa Mas minha trajetória eu não trato como uma ofensa Cê foi pro nacional Mas isso eu não me queixo Se hoje eu ganhar A sua vitória eu não deixo Pena que não vai rolar Vive no passado vai Volta pra lá Você também ficou aposentado Mas não conseguiu mais nada E voltou teu arrumado Isso que você fala aqui Só que eu tenho trajetória de um bom MC Falou do passado Não trato como dispensa Pra quem ama o MC Isso nunca foi uma ofensa Abre a boca tu É tu que tá de batifaria Ele julgou a tua aparência A dupla da hipocrisia Cê me entende Como tu falo só sem devência Minha voz é timida Que foi incidência Não é bom pro pessoal Se eu julguei tua aparência Mas matarei Eu sou superação Mas a tua rima não tá superando Eu acho melhor mesmo Cê e se acalmando Cê falou que eu sou mina Cê também é O que vai te fazer é que está se empregando O que vai te fazer é que tá se empregando O que vai te fazer é que não tem Que vai te fazer é que você é um profissão O que vai te fazer é que não tem O que vai te fazer é que é um profissão Infelizmente na minha妹 O teu flor é sofa Foda é só o teu tamanho Chama atenção na roda Cê não é mina Não é su aimando O que vai te fazer é umbra E se eu é mirim O que vai te fazer é que tem a cabeça Essa é o manequim Se liga na parada, tu chupa picolete e groselha Ae moleque doido, eu chego improvisado Me chamou de manequim, como cê se sente perdendo pro boneco parado? Sonha agora, tudo bem, mas eu não prego em fazer ataque pessoal Que desmerecemos, sempre vou chamar pro nacional Preciso salvador, porque a pessoa dela é mais raivada Eu também preferi a Nath Cruz e eu não tô falando nada Prefiri a Nath Cruz, só que a gente burra Tenta me feita que nem é vontade, que cê toma outra surra Eu não vou para você me querer feitar, que vai tomar tiro na casa Eu entendi, porque você tá assim bem-vinda Você que é a Jenny, não tinha percebido ainda Eu tava difícil de identificar, mas... Sou eu, não desmerece, vocês são MC, cê não sabe, mas a platéia me conhece Aí, eu estou com você da Guela, por isso que cê pode ganhar com ela Aí fica a critério, eu nem conferece em alguém pra desmendar esse mistério Essa aqui é a diferença mesmo Eu vou rimando no Somarnet, se no Colômbu Nacional te conhece Você fica pra lá e ninguém sabe quem é Isso daí que é foda Sinceramente, eu tô pra mim, esse mano se incomoda A plateia te conhece, essa aqui é a trajetória Conhece a tua imagem e conhece a nossa história Falei pra você que teve umas batalhas aí Todo dia que tem conteúdo pra você Já desceu o like aí, então tá beleza Eu nem falo mais nada porque vocês já estão ligados Vamos pegando aqui logo a nossa lista dos salves Que é o que a galera realmente gosta de verdade Porque tipo assim, a gente tá aqui exatamente pra colocar rima boa Essa é a nossa função Por isso que o primeiro que eu vou mandar hoje é o Marlon Militão Ô louco, velho Com certeza tá acompanhando o canal e tá aqui dentro do nosso âmbito Por isso que depois do Marlon, um salve é da Elisa Cândido É, meu mano, mandando esse salve aqui não tem nem como fazer movimento de esquiva Por isso que depois do salve vai direto pro Caio Silva E muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação